Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo do deserto Como fecha-me e acerta o mal Eu quero ser realizado Da maneira que te agrade Qualquer mãe, qualquer mulher Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Resolva-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas O sol abrigo do deserto Fecha-me acerta o mal Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer mãe, qualquer mulher Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Sonda-me, 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 sonda-me, transforma-me, transforma-me. Sonda-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Senhor, e usa-me, Senhor. É a graça do Senhor que nos constrange. É a graça do Senhor que nos monta em vivos hoje. Quando lembro de tudo que já vivi, os caminhos estreitos que nós decorremos, das setas que tentavam nos atingir e dos gigantes que nos tentavam derrubar, eu lembro da Tua graça que nos tem mais conhecedora. Por isso nós vamos declarar esta noite. A graça do Senhor que nos lava e nos purifica. A graça do Senhor. 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 Amém. 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 Graças. Mãe. Amém. 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 Mais uma vez. Arrebi as tuas vacas Graça Maior prova de amor Meu Senhor Oh Senhor, a tua graça Tua graça Tua graça nos faça, Senhor Tua graça Tua graça Deus, Mãe, leva a minha lei Todas as alturas Se ouça a tua voz Abra a tua justiça Pela minha vida Jesus e seu Deus, Mãe, leva a minha vida Minha cruz Mostra a tua graça Fala a tua, amor, tuai O lugar é para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos traz Que nos traz Os pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Que nos lava Que nos usa A neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus E eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Tua luz Mostra a tua graça Fala a tua, amor, tuai Que para, para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos traz Que nos traz Que nos traz Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Que nos traz Que nos traz Brancos Brancos Como a neve Aceitos Como Amigos De Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Por isso Por isso Nós separamos Que somos livres Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus A palavra do Senhor Nada além do sangue Aleluia